A Paz do Senhor está iniciando mais um programa Linha do Tempo Antes e Depois. Nós temos o prazer de te contar duas histórias fascinantes. A primeira história é da Imaculada e a segunda história é de uma viúva chamada Cristina. Acompanhe conosco! Olá, eu sou a missionária Ana Paula, eu sou a missionária Lidiana. Nós estamos na JMN TV, a TV Dógua. Confira também o site www.jesusmessi.com. Imaculada é uma mulher que mora em Angola, na cidade de Lobito. Havia três anos que essa mulher estava com a barriga inchada como se estivesse grávida. E ela já tinha ido a médicos e eles falaram que ela não tinha feto nenhum lá dentro, que não tinha bebê nenhum lá dentro. Então, já que a medicina não pôde resolver, Imaculada foi ocorrendo para os tratamentos tradicionais. Chegando lá, um quimbandeiro colocou a Imaculada dentro de uma panela bem grande, como se fosse cozinhar a Imaculada. Aquilo, ele dizia, que era para desinchar a barriga dela. Conclusão, Imaculada perdeu tempo e dinheiro. Depois, restava um outro caminho, as igrejas. Então, a Imaculada ficou correndo para as igrejas. E lá, em uma dessas igrejas, a Imaculada não tinha dinheiro para fazer o propósito. Então, ela foi que se recorreu para outra igreja. E nessa outra igreja, pediram 200 dólares para que pudesse fazer um trabalho de libertação com a Imaculada. Para que aqueles demônios pudessem sair e a barriga desinchar. Mas, novamente, a Imaculada já não tinha dinheiro, nem esperança de quimbandeiros na medicina e nesses pastores. Sim, missionária Letícia, estamos aqui na casa da dona Imaculada. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os telespectadores do programa Linha do Tempo. Vamos saber um pouco mais de como começou e como está hoje a vida da dona Imaculada Prata. Acompanhem comigo. Boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor. Obrigada. Estamos aqui, mais uma vez, com a família da dona Imaculada Prata, que há uns anos atrás estava numa situação... Mal, é verdade. Então, vamos começar um pouco com a dona Imaculada, Imaculada Prata, e ela vai contar brevemente como que começou a história da Imaculada Prata. Do jeito que eu estava, barriga grande, inflamei todo o corpo, já estava há três anos. Três anos. Quando passou nove meses, fui ao hospital, voltei ao hospital e me falaram que tem que esperar. Então, me levaram a um sítio que passava lá a fazer tratamento, mas não conseguiu. Ei, gastei muito dinheiro lá nos matos, saí de lá, nada. Fui na igreja. Me pediram duzentos mil, num domingo como hoje. Me oraram lá, falaram que tem que arranjar duzentos mil. Esse foi o antes da Imaculada. Agora vamos conferir o depois. É claro que essa história não ia terminar com um final triste, porque Deus é lhe surpreendente. E nós temos o prazer de contar os feitos dele pra você. Imaculada, já sem esperança nenhuma. Em que bandeiros, pastores, medicina, ouviu falar de servos de Deus, que não cobram nada. Então, meio insegura, um pouco desconfiada, ela foi até esses servos. Até porque ela já não tinha mais esperança em nada. E chegando lá, ela contou essa história toda. E nós acabamos de contar pra você. Qual era o estado em que a Dona Imaculada se encontrava naquele momento? Lá, onde está a palavra de Deus, me pediram duzentos mil. Então, vale a pena eu só morrer. Não posso ficar mais aqui no mundo, porque não me adianta. Os irmãos já gastaram muito dinheiro. Esses todos ficam aqui, nós lhe pedíamos quatrocentos mil, trezentos, trezentos cinquenta. Você, como não tem, vamos te pedir só duzentos dólares. Então, eu saí lá chorar. Então, vale a pena eu estar na minha casa. Deus ou vai me ajudar ou vou morrer já. Não adianta eu fazer nada mais na minha vida. Quando a Dona Imaculada chegou lá com aquela barriga bem grande, como é que foi? Assim que cheguei lá, me pegaram, assim que me pegaram. Só vi quando começaram a me fazer oração, já não vi mais. Quando me tiraram aí, me meteram no trocídeo, já não vi mais. Nada, 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 até hoje me ajudam. Graças a Deus. Graças a Deus. Nada, 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 nada. Até hoje me ajudam. Não se pagou, não se pagou nada. Não se pagou nada. Nada mesmo. E depois, como é que foi com a barriga? Como é que aconteceu? A barriga era bem grave. Era mais ou menos mesmo de tipo majestade. É gravidez mesmo. Estou mesmo grávida. É mesmo pessoa, tipo pessoa. Mexia em tudo. Estou, foi mesmo pessoa, que é mesmo pessoa. E depois com as orações, a barriga foi desaparecendo. Foi, barriga foi. Né? Assim que foi, dia seguinte, ter tirado a minha calça, a minha roupa normal. Que não usava. Estou a vestir. Já não usava mais. É, não usava. Já não usava uma calça, um chuchuado. É verdade. Deus operou maravilha. É revertar as malhas, tirar aquelas calças. Está a falar a verdade. Né? É meter mesmo roupa. Ficou novo. É verdade, é verdade. Deus é bom. Muito Deus, é muito bom. Dovi mesmo que eu fiquei boa. Eu falei assim, os sete anos que vivi sem filho, Deus operou mais outro filho. Espera aí, espera, espera, espera. Vamos lá, para todos acompanharem bem isso. Então, depois de curada, já bonita, voltou a entrar naquelas roupas normais, porque a dona imaculada só usava roupa de grávida, bem grande. Está falando a verdade. Há três anos. Há três anos. Então, Deus operou, voltou a usar aquelas roupas normais. Começou a ver outras coisas, situações, condições que vivi. Muito bem. Então, sete anos depois... É verdade, é verdade. Volta a ingressar. Apareceu um bebê de um ano agora. É esse aqui. Um ano e quatro meses. Acima do que concebi, tinha que correjar o hospital. Fui ao hospital para ver se vou ter mais aquele problema. Fui ao hospital e me observaram, fiz co-grafia, falaram que é mesmo bebê. Eu falei que não vou ter mais nenhum problema. Eu disse, Deus vai operar tudo, já não vai haver mais nenhum problema. Eles me ajudam muito bem. Me encontram mesmo, nos ajudam. Alimento, roupa, oração. É verdade. E quanto que a dona imaculada hoje paga, ou oferta, enfim, para esses servos de Deus fazerem esse trabalho? Eu sou Deus, que não sei o que fazer tudo. Eu não consigo fazer nada. Graças a Deus. Talvez eu sou a oração que posso lhes dar todo o tempo. Senão, eu não consigo lhes dar o que me fizeram neste mundo. Graças a Deus. É verdade. Senão, eu sou mesmo o servo de Deus. É verdade. Essa é a história da linha do tempo de hoje. A história da dona imaculada Prata. A próxima história pode ser a sua. Obrigada. Estamos felizes. Obrigada. Por mais essa obra maravilhosa que Deus completou na vida dela. E tem muito mais. Toda a família dela foi alcançada pelo poder de Deus. Obrigada. Que isso edifica a sua vida. Ela um dia chegou de desistir. Mas Deus renovou a vida dela, a esperança dela. E lhe concedeu até o que ela nunca mais imaginou ter. Lhe deu filhos novamente. Muito bem. Fica aí no estúdio com a missionária Letícia, a missionária Márcia. A paz do Senhor. Fico por aqui. A missionária Fernanda com a dona imaculada. Obrigada. Olá, eu sou a missionária Ana Paula. Eu sou a missionária Lidiana. Nós estamos na JMN TV, a TV do amor. Confira também no site www.jesusmesse.com A história da mais velha Cristina, uma viúva que vivia com três netos. Duas meninas e um rapaz. Viviam em uma casa de barro, coberta com capim. E dormiam em pedaços de colchões. Essa viúva, ela não trabalhava e os netos não estudavam. E esse era o antes dela. Confira daqui a pouco o depois. Depois que ela encontrou servos de Deus e conheceu o amor de Deus. E depois que essa mulher encontrou Deus, a vida dela foi transformada. Vinha em pedaços de colchões. Morava em casa de barro coberta por capim. E a casa não era dela. Era uma casa alugada. Mas Deus, através dos céus, construiu uma casa para aquela mulher. Morava em casa. Morava em casa. O programa de hoje foi emocionante. Com essas duas histórias. A primeira, a história da Imaculada. Uma mulher que já não tinha mais esperança. Mas existem servos fiéis. E que através deles, Deus a curou, a sustentou e concedeu mais um filho. E a história da viúva Cristina. Mas o amor de Deus transformou a vida dessa mulher. E deu boas condições. E deu boas condições. Obrigada por nos acompanhar. A paz do Senhor.